Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos e hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro. Nós vamos comentar aqui com vocês as nossas atualizações e quais foram os ativos que eu separei para o próximo pregão. Vamos lá, seguimos posicionados aqui no nosso long and short de BBDC4 contra BOVA11. Temos aqui gatilho de compra em Goal e Cielo e estamos posicionados em três papéis da carteira. Compra de Braskem, venda de BOV, venda de CSNA3. Swing Trade, iniciamos hoje operações em compra de Suzano e Natura. Temos um gatilho de compra em BTOW3 a 12,70, o ativo está aí cotado a 12,56. Estamos posicionados em Tieti11, estamos aqui posicionados em Alupar e Gerdau também. E para poder fechar, WEG. Hoje eu fiz apenas um Day Trade, 140 pontos negativos aí no mercado, no índice. Gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa começa a me despertar atenção agora. Temos aqui uma linha de tendência de alta em que o Ibovespa rompe essa linha de tendência de alta para baixo, que deixa uma sinalização aí de um pouco de atenção e tenta aqui configurar um pivô de baixa. A perda aqui dessa sinalização de 64 mil pontos poderia colocar um cenário de atenção para o Iboves e aí assim a gente iniciar um processo de um possível pivôzinho de baixo. Notem que é a primeira vez no movimento em que o mercado tenta ficar abaixo da nossa média de 21 períodos e a perda de 64 mil pontos sinalizaria uma movimentação em queda. Já o dólar futuro, deixa eu colocar aqui o dólar, arroba, que é o gráfico perpétuo, tendência clara de baixa, estabeleceu uma região de suporte importante aqui na casa de 3.120 pontos. A perda desse cenário teria espaço aí para uma movimentação até a região de 3.100 pontos. Então vamos ficar atentos aqui como o dólar vai se comportar. O curto prazo temos aqui uma sinalização de resistência somente na casa de 3.185. O rompimento poderá levar o mercado a buscar 3.200 que é a nossa média de 21 e posteriormente a casa de 3.280 que seria o nosso próximo nível de resistência. CCMH17, milho passa aqui por um cenário de consolidação. Milho testando uma região de suporte que andou de indefinição. O rompimento da máxima de hoje teria espaço para levar o milho na casa de 35.60. No momento o milho trabalha no momento lateral. Vamos para alguns ativos. Ambev, Ambev3, a gente tem aqui Ambev trabalhando numa linha de tendência de alta, estabeleceu uma resistência relevante aqui na casa de R$17,50. O rompimento aqui levaria a uma movimentação positiva de Ambev. Temos as ações do Bradesco em que sinalizam também um ponto de atenção assim mesmo como o gráfico do índice Bovespa. Temos uma linha de tendência de alta rompida para baixo. A gente tem aqui um suporte importante na casa de R$30,70. A perda desse cenário aqui sinalizaria uma possível queda para o índice Bovespa até essa região de R$29,50 que foi dada por topos anteriores. Então no curto prazo e se perdesse esses patamares de preço a gente teria um alvo um pouco mais longo na casa de R$26,00. Claro que não podemos descartar aqui alguns pontos de suporte como retrações de Fibonacci. Então atenção aqui a casa de R$29,10 barra R$29,50 se eventualmente o Bradesco perder o patamar de R$30,72. Prosseguindo temos BRKM5 é um ativo em que nós estamos comprados nesse papel. Nós abrimos a posição ontem nessa operação pelo simples fato de estar testando uma região importante de suporte. Que é do de indefinição. A nossa expectativa é que o ativo tenha uma movimentação de repique, um movimento de alta até a casa dos R$34,00 no curto prazo. E se eventualmente romper esse cenário, o próximo ponto de parada ficaria lá na casa de R$36,60. BRSR6 chama a nossa atenção por essa formação de acumulação em cima de um nível de resistência. O rompimento dos patamares de R$16,30 se realizaria um mastro e uma bandeira com espaço para uma movimentação em alta. BTOW3 é um outro papel em que nós estamos trabalhando também uma operação de compra. Temos aqui uma linha de tendência de alta. Temos aqui também o nível de resistência relevante e o rompimento dos patamares de R$12,75. Acionaria aí um triângulo ascendente com espaço para uma movimentação positiva até os patamares de R$15,20 no curto prazo. Cielo é um ativo em que nós estamos monitorando aqui também uma entrada na operação na compra. Temos uma linha de tendência de baixa que foi rompida para cima. Temos aqui uma possível formação de um pivô de alta no gráfico da Cielo. Então atenção aqui, a Cielo pode engatar uma movimentação positiva e ter um espaço para uma reversão de tendência no curto prazo. CS AN3 é o nosso próximo papel que vamos acompanhar aqui, diário. CS AN3, a gente tem aqui atenção aos compradores, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta no curto prazo. A gente pode interpretar também como uma movimentação no médio lateral. A gente tem fundos e temos topos aqui nos mesmos níveis. Então note que as ações da COSAM, elas fazem um quendo, ela fez aqui um quendo de indefinição e depois um engulfo de baixa em cima de uma resistência. A perda da mínima sugere uma queda e a possibilidade do rompimento dessa linha de tendência de alta. E o mercado trabalhar dentro desse cenário lateral no curto prazo. Então essa daqui também são as ações da COSAM. CSNA3, nós estamos vendidos em CSN. Temos aqui uma movimentação em que o mercado estabeleceu uma região de suporte na casa de 11,43 barra 11,40. Levemente topos descendentes. O mercado rompe esse patamar de preço, sinalizando aí uma possibilidade de alvo lá na casa de 9,60. E teremos aqui um espaço para o papel trabalhar no campo negativo. Então muita atenção aqui como as ações da CSNA3, elas tendem a se comportar. Temos aqui Itaú. Também, depois de ter rompido uma resistência bem relevante aqui, me faz um baita quendo ao vendedor. Da maneira que está estruturado, se voltar abaixo de 38,40, pode ser um rompimento falso. E o papel voltar a cair e testar os próximos suportes na casa de 36,50 barra 37 reais. Multiplan, atenção para quem está posicionado em Multiplan. O ativo teve uma forte movimentação aí nesses últimos pregões. Depois dele ter rompido aí uma movimentação aqui, uma resistência na casa de 65 reais faz um quendo ao vendedor. Se voltar abaixo do 65, ele tem espaço para cair até uma casa de 61,56 reais. Tá bom? Então atenção a Multiplan. Continuando, Natura. Temos aqui Natura também trabalhando numa sinalização um pouco mais interessante. A gente trabalhou uma compra aqui nesse papel. Temos uma linha de tendência de alta. O ativo passou por um período de acumulação de preço, estabelecendo uma resistência na casa de 26,30. O rompimento desse cenário sinalizaria aí uma reversão no curto prazo em Natura. Petro 4, ainda naquele cenário de consolidação, querendo perder aqui essa região de suporte. Então atenção a perda da mínima de hoje em Petrobras. Poderia levar o papel buscar a região dos 14 reais nesse curto prazo. Reside 3, atenção ao setor aí de Real Estate. O ativo me fazer um baita quendo ao vendedor, sugere queda até 7,85. Sambi 11, temos aqui uma sinalização interessante de Santander, né? Uma leve movimentação positiva e topos nos mesmos níveis, caracterizando aqui um triângulo de alta. O rompimento desses 32,60 sinalizaria aí um movimento direcional de Sambi 11. Compramos aqui as ações da Suzano hoje. Temos aqui uma compra de suporte. Vamos ver se o ativo tem espaço para votar para a média de 21 ou no próximo nível de resistência na casa de 14,20. Usiminas, sem muita novidade. A gente está esperando o Usiminas numa possibilidade de recuo até os patamares de 4,85, 4,80 para pensarmos em trabalhar alguma possibilidade de compra, visto que temos aqui uma linha de tendência de alta também e pela média de 21. E para a gente poder fechar aqui, temos as ações da Vale 5. A gente tem as ações da Vale que nos últimos pregões, melhor, nas últimas semanas teve uma forte movimentação em alta. A gente tem aqui a Vale desempenhando uma movimentação em queda. Tem um suporte prévio na casa de R$27. Seria natural a Vale cair até os R$27. A gente pode traçar aqui até uma retração de Fibo e perceber que as retrações de 50% e 61,8% de Fibo está entre a região dos R$27 e R$26. Então teria aí um espaço para as ações da Vale, para elas caírem ainda no curto prazo e cair até esse cenário que a gente poderia avaliar alguma possibilidade de trade. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia. Nos vemos amanhã a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor. Obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.